O Shin Bet, o Serviço de Segurança Interna de Israel, afirmou que os suspeitos do atentado de quarta-feira contra um ônibus em Tel Aviv foram presos. Não foram divulgados mais detalhes. A explosão ocorreu em Ramalá, na Cisjordânia, e deixou 29 feridos. O atentado ocorreu próximo ao Ministério da Defesa israelense e foi o primeiro contra a rede de transporte pública de Israel desde março de 2011.